Capítulo 2, que está lá na página 156. Então, abre o seu livro na página 156. O capítulo 2 tem o título A Escola. Lembra quando nós conhecemos a Rua do Marcelo? Eu sei, Arthur. A Rua do Marcelo, o Bairro do Marcelo, a Família do Marcelo. Quando eu contei essa história, eu disse que havia uma coleção de livros. Não terminava ali. Nós vamos conhecer esses dias a história A Escola do Marcelo. Porque nos livros também tem A Escola do Marcelo. Mas antes, que não será hoje, nós vamos começar lá na página 156. A faça que é a página? 156, Anilana. Então, ó, na página 156 tem duas fotos. Brian, você não pode apresentar a sua tela. Então, vamos lá. Você tem duas fotos, duas imagens. Uma imagem está preta e branca. E a outra imagem está bem colorida. Nós aprendemos em história lá no primeiro livro que, antigamente, as fotografias eram sem cores. Página 156. De qual livro? História. Não, mas de qual livro? Dois ou um? Nós estamos quase terminando dois. Não estamos mais no livro um. Já vamos passar para o livro três. Nós estamos no livro dois. Então, ó, as fotografias mais antigas, elas não tinham cores. Porque ainda... Oi, Maia. Opa, página mesmo, esqueci. 156. 1, 5, 6. 1, 5, 6. Então, ó, a primeira fotografia, ela é antiga. É embaixo da fotografia. Anilaura, lembra que a tia já te disse que precisa de ajuda para achar a página? Principalmente essas páginas que começam com 100. Não tem como é que você te ajudava lá de cá. É porque meu pai está lá embaixo, trabalhando com máquina e minha mãe está na estética. Então, amanhã eu vou para contar. Então, presta atenção, tá bom? Que lindo. 156. Embalhando a primeira foto. 1, 5, 6. Vou colocar aqui, ó, nos comentários. Então, ó, a primeira fotografia tem uma legenda. A legenda... O microfone, Enzo Miguel. Sim. A legenda... Oi? Eu vou ter que sair, meu pai. Vai ter que trabalhar agora. Tá bom. Então, depois você assiste a aula, porque tem atividade para fazer. E a atividade, vai vir uma pessoa para responder. Não tem como. Então, você vai ter que assistir, tá bom? Porque terá um convidado aqui daqui a pouco. Então, tá. Beijo, Heitor. Olha, a primeira fotografia está escrita uma legenda para nós sabermos de onde essa foto. Então, ó, essa foto é do grupo escolar Angatuba. Nome que não existe mais. Já tem um novo nome essa escola. Agora, ela se chama Escola Estadual Doutor Fortunato de Camargo, em Angatuba, São Paulo. A segunda foto também tem uma legenda que está escrita aí, ó. Escola Igapó, localizada em uma reserva de desenvolvimento sustentável em Manaus, no Amazonas. Tá vendo que essa escola colorida aí, da imagem colorida, não tem parede, não tem muro. É uma escola feita com materiais sustentáveis, com materiais que são reutilizáveis e que não prejudica a natureza. Então, ele é feito de algum material que não fala que não fala que não é a escola. Não, mais pra frente. Ô, tia, não pode mais. Precisa de ajuda, Brian. 156. Chama um adulto pra achar a página pra você. 156, tá bom? As escolas contam sua história por meio do seu nome, seu prédio, a data. Você conhece a história da sua escola? Alguém aí conhece a história do Colégio Rúbia Coelho? Levanta a mão e tem alguém que conhece. Será? Qual é a história da nossa escola? Davi Luca, não pode apresentar a sua tela. Não. Vamos lá. A história das escolas. As escolas têm uma história. As escolas têm um nome, uma data de inauguração, quando ela foi criada e inaugurada pela primeira vez. O número de alunos e profissionais que elas tinham no início e que tem hoje. A escola, Colégio Rúbia Coelho, o meu tio, quando ele era criança, igual vocês, ele foi aluno da dona Rúbia. Você acha, Davi Luca, você tá transmitindo a sua tela. Aperta aí em parar a transmissão, parar a apresentação, senão eu vou ter que tirar você de novo. Aperta aí na tela da frente, parar a apresentação. Então, vamos lá. Então, o número de alunos do Colégio Rúbia Coelho, ele era menor, mais ou menos, do que o aluno. Essa página aqui... Olha, essa página aqui é essa. Você vai pro... É a da frente. Agora nós vamos virar pra 157. Essa daqui. Cara, eu acho que eu vi essa... É uma folha antes da que você está. Então, ó... A nossa escola... Atenção aqui, pessoal. A nossa escola não tem o mesmo número de alunos que tinha quando ela foi inaugurada. E vocês vão descobrir se ela sempre chamou o Colégio Rúbia Coelho. Será que ela sempre chamou o Colégio Rúbia Coelho? Sim! É... Nós vamos descobrir se é, Malu. Se ela sempre chamou o Colégio Rúbia Coelho. Observe a imagem... Ô, tia, eu e pai, o seu primo sabe. Então tá. Mas agora nós vamos prestar atenção, tá bom? Observe a imagem do Colégio Dom Pedro, que fica no estado do Amazonas. Então, ó... Essa imagem é aqui que nós vamos observar. Da página 157. A imagem do Colégio Dom Pedro, que está localizada na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Ela foi fundada no ano de 1886. O seu pai e a sua mãe não eram nem nascidos. O ensino médio era lá da Ré, muito tempo atrás. Talvez nem o vovô. Mas alguns vovôs eram dessa época. E hoje atende mais de mil estudantes do ensino médio. Então, olha aqui, ó. Do ensino médio, você está no ensino fundamental. Então, ó... No ensino fundamental, tem nove anos. Você está no primeiro. Ainda tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ano. E aí, essa escola não atende crianças nem de educação infantil. É 157. 157. Gente, essa escola não atende educação infantil. Não atende ensino fundamental. Só atende ensino médio. Que vem depois de vocês. Que é o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Depois, quando você termina o nono ano do ensino fundamental. Entendeu? Essa escola é só de adolescentes. Então, ó... Agora, nós vamos virar a página aqui. Para a página 158. Então, ó... Nós estávamos aqui no prédio da escola Dom Pedro. E nós vamos virar a página. O colégio Dom Pedro, que você viu ali a foto... É... Davi Elbert. O colégio Dom Pedro funciona... Você acha que ele é um prédio pequeno ou grande? Pela foto que você viu aí. Ele é uma escola pequena, uma escola grande. O microfone está desligado, Davi. É grande, não é? Embora ela atenda só o ensino médio, ela é uma escola grande. Agora, deixa eu ver... Naira, você acha... Por essa foto aí que você viu. Você acha que ele é uma escola, um prédio novo? Ou ele é um prédio velho? Olha para a foto aí. Esse prédio aí parece que é um prédio novinho. Ou ele é um prédio antigo? Um prédio velho? Que página, Tia? Agora, você vai virar, ó. Nós estávamos aqui... E nós vamos virar. Página 158 agora. E aí, Naira, você não sabe falar se é novo ou se é velho? A foto? O microfone está desligado. Aí. Tia, é antigo. É antigo. Isso mesmo, é muito antigo. Que isso, Deís Miguel? Pode tirar a roupa na hora da aula? Oi? Nós já falamos, ó. Você está perguntando aí na letra C, que é se ela atende alunos de educação infantil? Não. Nós acabamos de falar. Já passamos dessa, Paula. Agora, nós vamos virar aqui, ó. Nós estamos na página 158. Nós já passamos. Então, ó. Ela não atende as turmas de maternal, primeiro período e segundo período que vocês estavam lá no passado. Agora, nós vamos marcar... Isso, Paula. Nós vamos marcar aqui os quadradinhos, tá? Então, pega aí o seu lápis pra você marcar aqui, ó. Nós vamos marcar. Eu vou ler e você vai marcar. Não entendi. 5 na 1, 5 e 8. Isso. Onde você está mesmo? Eu falei que aí você chegou na página certa. Então, ó. Nós vamos marcar aí. O primeiro quadrado está escrito assim. Deu pra nós descobrirmos? Foi possível descobrir onde é essa escola? Foi. Você está falando que é em Manaus. Então, o primeiro retângulo... Primeiro quadradinho, desculpa. Você vai marcar o primeiro. O primeiro quadradinho. Fazer um X. Fazer um X. Isso, um X. Vou pegar o meu quadro aqui, ó. Então, ó. O primeiro são... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... O primeiro você vai marcar com o X. Lá na legenda... Está escrita... Eu não estou aqui na página. Você não está na página? Você precisa chamar alguém para... Chamar alguém para te ajudar, Marisa Dora. Para encontrar a página 158. Tá bom? Então, ó. O primeiro... O primeiro... Não vai marcar ele. O segundo está falando assim. A data... Só... A data do primeiro prédio da escola. Não tem. Só tem quando a escola foi inaugurada. Mas a data completa... Não tem. No segundo está perguntando se houve mudança do nome. Não fala na legenda. Só fala o nome da escola hoje. Então, não fala igual a primeira foto lá atrás. Essa aqui não fala. Fala que teve mudança de uniforme. Não fala. Tia, a gente precisa... A gente vai... A gente... Eu vou... Eu... Até marcar o segundo quadradinho. Até agora, nós só marcamos o primeiro. Então, ó. O quinto quadradinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto quadradinho. A data da inauguração. Sim, tem a data que é o ano de mil oitocentos e oitenta e seis. A data de mil oitocentos e oitenta e seis. Então, ó. O quinto, sim. O número de alunos da escola. Sim. Lembra que lá falou que tem mais de mil estudantes. Não? Também tem. Quais são os profissionais que trabalham nela? Não. A data do início que começou lá a construir o prédio? Também não. E agora, já chegou... Tia, e o penúltimo? Também não. Nem o último, nem o penúltimo. Tá bom? Agora, nós vamos conhecer uma história muito especial. Que é a história do nosso colégio. Você vai virar a página para a página... Você estava aqui. Agora, você vai virar. Que nós vamos responder essas perguntas. A primeira pergunta para a nossa entrevistada está muito fácil. Acho que ela vai acertar de primeira. Quem é, será, que é a nossa entrevistada? Quem acerta aí para chamar ela? Tia Rúbia! Tia Rúbia! Tia Rúbia! Tia Rúbia! Tia Rúbia! Tudo bem? Boa tarde, Aline! Boa tarde, primeiro ano! Boa tarde! Que alegria poder estar aqui com vocês! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Que coisa linda! Cada rostinho animado, tem menino de uniforme, cada um mais lindo. Que bacana, viu, meus meninos? Boa tarde! Que criança de uniforme! Boa tarde! Boa tarde! Isso porque está na aula! Não está no colégio, mas está em aula! Né? Então, isso é importante! Então, nós vamos hoje falar de qual colégio? Quem é, sabe? Qual é o colégio? Do Rúbia Coelho! O que é o colégio? O que é o colégio? Levanta a mão quem estuda! Quem será que estuda aqui? Este tanto de criança do primeiro ano! Que bacana! Sabe? É muito bom ter vocês no colégio Rúbia Coelho! É bacana demais E aí, tia, nós vamos ter uma entrevista Uma entrevista A primeira pergunta da entrevista Lê aí, Bernardo Do quadrinho rosa Qual que é a primeira aí? Do quadro rosa Nome da escola Muito fácil, né, Bernardo, essa? Qual que é o nome da escola? Será que precisa a tia Rúbia responder? Deu o primeiro anjo Colégio Rúbia Coelho Parabéns, isso mesmo Então vamos escrever Escreve aí, Colégio Rúbia Coelho Aí, ó, na transmissão Já tem lá em cima, ó História do Colégio Rúbia Coelho Você já pode escrever aí, ó Colégio Rúbia Coelho Colégio Rúbia Coelho Colégio Rúbia Coelho Estão todos Está faltando aluno, né, ó Hoje Hoje veio menos Do que ontem Ontem teve mais aluno Foi 29 ou 30 É, o Davi Oliveira Davi Oliveira não vejo O que é que eu quero fazer? Agora você vai escrever aí, ó Colégio Olha aí na transmissão Rúbia Coelho É a primeira Na página 159 Na página 159 Colégio Rúbia Coelho A primeira aí Que o Bernardo leu Não é, Bernardo? Se você olhar aí Você vai achar A segunda pergunta Quem vai fazer é o Caio O que está escrito aí, Caio? Na segunda Caio Pinheiro Está aí, Caio? Vou chamar outro colega, então Tá bom? Não, Caio Apareceu Apareceu Fala, Caio Cidade Em que Ela Ela se localiza Isso Que legal Fala a cidade Que o colega Rúbia Coelho Governador Valadares Ah É a cidade Que nós Moramos Né? Ó, Governador Valadares Ela escreve aí Todo mundo Governador Valadares Quem vai ler a terceira Nós vamos esperar um pouquinho Quem lerá a terceira Pergunta Deixa eu ver Vai ser a Sara Quer ler, Sara? Vamos esperar um pouquinho, né? É Governador Valadares É grande É grande Daqui a pouquinho Você vai ler Tá, Sara? A próxima pergunta O que é? Outro caderno Dois? É o livro Dois Maria Isadora Nós estamos Na página 159 Essa aqui, ó 159 Tá bom? Não tem esse livro Você não tem Esse livro? Qual o livro Que ela tá com ele Aline? Não sei Porque a Maria Isadora Não veio A aula ontem Maria Isadora Aí ela não sabe Mas ela tem o horário Tem o horário Depois eu converso com a senhora Tá bom É Eu tô no caderno 1 Você está no caderno 1? Maria Isadora é o caderno número 2 Lembra Que antes das férias Nós já estávamos usando o caderno 2 Nós já estamos na metade dele Quase terminando Ele tem assim, ó O número 2 na frente Então, se você não está com ele Você presta atenção Nas respostas da Tia Rúbia E depois você assiste essa aula Tá bom? Pra você conseguir responder Sara Pode ler a terceira pergunta Achamos Achou? Que bom que você achou Então, Isadora Vai para a segunda Para a terceira pergunta Depois você responde as outras duas Né, Tia? Isso Viu, Isadora? Pode falar a cara Que data que Cortou a cara? Foi a data que começou a funcionar A data que começou a funcionar o Colégio Rúbia Coelho A data que começou o Colégio Rúbia Coelho Foi no mês, dia 12 de março De 1975 Você coloca para eles, Tia? É, travou Oi? Eu estava de travou Eu estava de... Acho que agora vai Aí, 12 de março De março Está vendo que a Tia não apagou? Deixa eu lembrar É isso mesmo, gente Ô, Tia Rúbia O Colégio Rúbia Coelho Sempre se chamou Colégio Rúbia Coelho Enquanto eles vão anotando aí Porque essa não tem aqui Não Não O Colégio Rúbia Coelho Quando começou Ele... É... Primeira coisa que o nome Para acontecer o nome Eu precisava Deixar eles copiarem E a gente eu respondo Para eles com calma Tá Deixa eles copiarem primeiro Pode ir fazendo aí Então, ó O nome do colégio A cidade E a data Que ele começou a funcionar Pela primeira vez Tia Chaline Oi, Manu Eu já acabei Muito bem Vamos esperar mais um pouquinho Os amigos Sim Ô, Tia Eu fiz muito junto Pode fazer sim Tia, acabei É um em cada Né? Então, ó É... Tem um espaço Para cada um Você viu? Tá E há um espacinho E isso Acho que eu já sei Que eu posso fazer Ah, entendi São espertos, né, Tia? São muito inteligentes Esses meninos Do primeiro ano Ô, Tia Deixa eu te contar um segredo Não é 75 O 75 Não é 73 E todo mundo Corrige aí, ó É 73 É porque a escola Já fez 45, né? Então tá certo Verdade A escola Lá quando você Vai fazer 48 Já, minha filha Ela estava fazendo 45 Quando a gente 2018 Já fez 45 2019 40 46 Agora tá com 47 47 Isso mesmo Pode contar, Tia Rúbia Eu acho que eles já terminaram Terminaram O primeiro nome Do nosso colégio Não foi Colégio Rúbia Coelho O primeiro nome Ele precisa Ele Como tudo dentro do colégio É feito com muito amor Pra vocês Desde que o colégio Começou Pequenininho Ele queria Manifestar Demonstrar o carinho O amor que ele tem Pelos alunos Aí sabe qual o nome dele? O que que bate O bate dentro De nós Pra nos dar vida Que não pode parar Quem aí Vai acertar? O coração Que contou Ah É o O amor A Maria Aline Que falou O coração Foi Parabéns O coração E o coração Quando a gente fala coração A gente pensa em que? Em a Amor Em amor Pois é Então o nome do colégio A pessoa que fundou o colégio Queria que o próprio nome já falasse Tudo que ela sentia pelo aluno Aí sabe qual o nome que foi colocado? Coraçãozinho Era coraçãozinho Era coraçãozinho infantil Porque ela Pra nós Antigamente Não tinha criança de primeiro ano Não Tia Aline Era só até A educação infantil Por isso que chamava Coraçãozinho infantil Era só pra meninos Até Cinco anos Agora vai até o seis Mas era até O cinco Não Agora vai só Era até o seis Era até o seis Então era coraçãozinho infantil Não faz muito tempo Pois é Aí coraçãozinho infantil Ficou muitos anos Com o nome de coraçãozinho infantil Aí o colégio começou A colocar O primeiro ano Ainda dava pra chamar coraçãozinho Que as crianças eram igual vocês Ainda eram pequenos Os alunos ainda eram pequenos Segundo ano O terceiro O quarto Quando chegou no quinto ano Os alunos já começaram a falar Vou continuar estudando aqui Mas com este nome de criança Eles foram crescendo E queria que o nome também crescesse Mas aí Sabe o que a Tia Rúbia fez? Tia Rúbia perguntou para os alunos Do quinto ano Da quinta série na época Como que vocês querem Que chama o colégio? Foi feita uma entrevista Igual vocês estão fazendo comigo Eu fiz com os alunos Aí sabe o que que eles falaram? Tem que chamar Tia Rúbia Eles queriam que chamassem Tia Rúbia Aí ia ficar Colégio Tia Rúbia Não ia ficar muito bacana Ia sair do coraçãozinho Mas ia para a Tia E o menino maior Já não chama A diretora de Tia Aí nós fomos pensar Aí eu A Milton Aí nós fomos pensar Como que vai chamar? Aí surgiu a ideia Bacana A gente preserva o nome Que os alunos querem Que é Rúbia E vamos colocar O sobrenome Aí nós colocamos Colégio Rúbia Coelho Vocês sabem Olha Vocês são pequenininhos Mas eu ainda vou contar Um pouquinho para vocês Vocês sabiam Que quando escolheu o nome A Secretaria da Educação Não queria Que fosse Porque coloca nome É quando a pessoa Já falecida Já morreu Mas a Tia Rúbia Falou Não Nós vamos buscar Meios Uma forma Pela lei Que pode colocar Porque a Tia Rúbia Não ia fazer homenagem Para ela Depois que ela Aí a Tia Rúbia Falou Não Vamos buscar Que tem Formas de Preservar o nome Em vida Aí Foi escolhido Pelos alunos Viu meus queridos O nome Colégio É Quem escolheu Foram os próprios Alunos Igual vocês Então isso Significa Que os alunos Lá Na época Que era coraçãozinho Que estudavam Até a idade De vocês Gostavam Tanto da Tia Rúbia Que queria Que a escola Tivesse o nome dela Olha que bacana Que descoberta A Tia Rúbia Agora descobriu Justo com a Tia Ríbia Tia Mas Mas A Tia Rúbia Colocou o nome Colégio Rúbia Coelho Isso Que é o nome dela É o nome da Tia Rúbia Porque tem uma Tem uma parte aqui Que tá escrito Rúbia Tem Isso mesmo Então vamos lá Oi Arthur Oi Arthur A minha história Muito linda Muito linda Arthur Aproveita que você Ligou a câmera E sabe que Tia Rúbia O Arthur Ele fica um pouco Vergonha De aparecer Então nós vamos aproveitar Que ele apareceu Mas ele sempre Vem de uniforme Sempre assiste As aulas Mas ele tem um pouquinho De vergonha Né Arthur Nós vamos Dar um jeito Como assim Arthur Você é tão lento Ele é Tá com a câmera Então você fica Mais lento Viu meu querido Então lê Arthur A quarta Tia Tia Longe Pequeno Grande Ou pequena Tia Rúbia Deixa eles Responderem A escola O colégio Tia Rúbia Coelho Ele é grande Ou ele é pequeno Grande Grande Ele é grande Grande E ele foi Mas será que ele começou Pequeno Grande Não Tem essa pergunta Lili não Será que ele começou É só marcar Grande ou pequeno Ele começou Grande Foi não Começou pequeno Ele começou Pequeno E foi crescendo Na medida Que nós queríamos Oferecer Para vocês Os alunos Melhor As coisas O melhor espaço O lugar melhor De brincar De estudar De fazer educação Física Aí a escola Foi só crescendo Tá tudo lá Esperando você Vocês sabiam Não vai demorar Nós vamos voltar Para nosso colégio Se Deus quiser Nós vamos voltar Tá tudo lá Você sabe Quem vai muito lá É o Tia Milton O Tia Milton A mãe lá Ó Tia Rúbia Depois chama o Tio Hamilton Aí para dar um tchau Para a gente também Porque ele faz parte Da história do colégio Rúbia Coelho Né? Você acredita que ele está lá? Ele está lá? Ô Tia Milton Ele vai lá Para, né Olhar como que as coisas estão Cuidar do colégio Porque nós temos que cuidar Para quando vocês voltarem O colégio está bonito Está bem Então o Tia Milton vai lá Sabiam? Muito bom Então vamos continuar Então o nosso colégio Hoje ele é Grande Grande Mas como ele começou Com um coraçãozinho Ele era pequeno Ele era pequeno Agora o colégio Rúbia Coelho É grande Fala Enzo Miguel O que você queria falar? Eu já fiz Quando a Tia Rúbia Já fez o Tio Eu já fiz Muito bem Muito bem A Paula Raquel saiu? Sim Boa Paula Raquel Não Não, a Paula está aqui É sim para a pergunta do Enzo Paula Que a Tia disse Aquilo que eu estava falando Aquela pessoa Que estava falando Só eu Para você, né Mas a Tia estava respondendo o Enzo O Enzo me fez uma pergunta Tá bom? Então vamos lá Sofia Você gostaria de ler A próxima pergunta? Sim Então vocês vão marcar aí Grande Então lê, Sofia Então marca aí O grande Lê, Sofia Minha escola Foi Funciona Funciona Em um Pré Prédio Prédio Vê lá É pré Prédio 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 Isso Aí lê os quadrados Lê os quadrados agora Mô 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 Dê No No Moderno Moderno Aqui vai A Um Um Gostoso Sim Tá acabando Na aula Isso Está Então funciona em um prédio Moderno Ou antigo Nosso prédio É igual A foto Eles conheceram Um prédio Tia Rubia Um pouco antes da senhora chegar A nossa escola se parece Com o prédio Dom Pedro Na escola Dom Pedro Ou ela é um prédio Moderno Moderno É moderno Apesar de ter 40 Aquele colégio Para mim ele é muito bonito É minha linda Que alegria O dia da tia Rubia Hoje vai ser maravilhoso Eu sei que você vai estudar lá E a tia Rubia Quer sempre vocês Como alunos Lá foi trocado Né tia Rubia A fachada da educação infantil E a fachada do ensino fundamental Ela está muito moderna Agora é moderna É o último amor Como diz Forma né Novinho É novinho Moderno mesmo Então ele é moderno O nosso colégio Olha como que o nosso colégio é bacana Ele é em governador Valadares Ele está com 47 anos Ele é grande Ele é moderno Vamos ver o que mais A próxima pergunta aí Quer ler Davi Gonçalves Você gostaria de ler? Tem um rodando Na cadeia da coisa Davi Gonçalves Davi Gonçalves Você está aí? Eu estou a parte do Google De novo Ah tá Entendi Você pode ler a próxima pergunta E os quadrados? Sim Vai lá Minha escola possui Aí agora os quadrados A sua escola possui O primeiro quadrado Qual que é? Educação infantil Sim Ela possui Então o primeiro quadrado Marca É o educação infantil Qual é o segundo Davi? Ô tia Quem estudou na educação infantil Do colégio Rubi Coelho? Levanta a mão Levanta a mão aí Quem foi aluno? Quem foi na formatura? Tia Quando eu entrei lá A última sete meses Olha que chique E é mesmo Já pode ser garoto Propagando esse menino Era bebê Era bebezinho Né Caio? Então ó Várias crianças Do primeiro ano Estudou na educação infantil Já lá O Davi Enfim O Davi O Davi Estuda integral Né Davi? Fica o dia O Caio também Rambou tempo Que é grande Tia Muito deles aí Eu estudei Ou não? Porque eu não lembro De manter a coisa da escola Você estudou Lá na sala Tia Ketlin Educação infantil Lembra? Tia Ketlin O Tia Daís Mas agora Eu tenho um Isso Muito bem Então ó A última pergunta Você pode ler Braia? Ó Desculpa Pera aí Quem estava lendo Era o Davi Gonçalves Davi Gonçalves O segundo quadradinho Depois Braia Você vai ler A próxima pergunta Segundo quadradinho Davi É em Depois de educação infantil São quantas perguntas Tia? Essa é a penúltima Aí você deixa livre Pra ver quem quer Né? Aham Aham Ah Ah o Davi Ah o Davi Ah o Davi Isso Davi Você leu Educação infantil Davi leu Educação infantil Agora Segundo quadradinho Embaixo de educação infantil Ensino Ensino Fundamental Isso Nossa escola tem Ensino fundamental Davi Primeiro ano Ele faz parte Da educação infantil Ou do ensino fundamental Vocês estudam onde? No infantil Na educação infantil Ou no fundamental? Isso mesmo Fundamental No fundamental Fundamental Muito bem Então a nossa escola tem? Isso E o próximo quadrinho Ô Davi O próximo quadrinho Isso O quadradinho Depois de ensino fundamental Isso Ensino médio Na nossa escola tem ensino médio Tia Rúbia Não Tia Rúbia não quer Colocar ainda Já pôde ter Já teve autorização Mas a Tia Rúbia não quis Tia Rúbia ama criança E até os 14 anos Depois Né? Já começa a ficar Já é adolescente Né? Já é adolescente Já não é mais criança Já é adolescente Mas a Tia Rúbia pretende Tem Tem Os Os dois prédios Tem como receber Isso Agora a última Brian Lê aí pra gente A última Então ó Na pergunta que o Davi leu Só vai marcar o primeiro E o segundo quadrado Porque o primeiro Educação infantil Que é lá o maternal Primeiro período Segundo período E o segundo É o ensino fundamental Lembra que eu falei No começo A aula com o ensino fundamental Tem nove anos E vocês estão no primeiro O Tia Agora O Brian vai ler A última O Benício O Benício Não tá na É o Brian Um acontecimento Importante Da Gostoso Gente Um acontecimento Importante Minha escola Não falei alguma coisa Pra trás Então falou certo Importante Da minha escola Agora a última linha Ao logo 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 Isso Um acontecimento Que a senhora Gostaria de contar Dona Rúbia Que eles consigam Registrar Mas eu vou resumir Ele aqui Também Vai É tão difícil Separar É Por isso que eu falei Que eu vou Resumir Ele um pouquinho É tão difícil Porque assim Cada conquista Meus queridos alunos Cada momento Cada hora Livre e vida É um acontecimento Importante Porque vai fazendo Uma história Do colégio Então assim É algo assim Esse Agora mesmo Esse tempo Que nós estamos vivendo É um acontecimento Um acontecimento Importante Importante Não tem sido fácil Mas ele é muito importante Porque Mesmo assim Nós estamos juntinhos Nós continuamos A nossa história Isso é muito importante Que vocês estão aí Um acontecimento Importante Quando o colégio Fez 45 anos Foi um acontecimento Muito importante Foi uma comemoração Importante E muitos deles Estavam lá Isso Se lembra De uma bola azul Agora O acontecimento Mais importante Mesmo Vamos agora Foi quando A tia Rúbia E o tia Milton Compraram o terreno Para construir E a escola Esse foi o dia Maravilhoso A cumpra Do terreno Da educação infantil Ou Não O primeiro Do fundamental Foi a cumpra Do terreno Porque aí A escola Sabia que ela Não ia acabar Para construir Para construir Para a construção Do colégio Vai dar para escolher Fazer isso tudo Nisso aqui? Vai, Braia Só usar a letrinha Pequena E se não Couber Se precisar Passar Ali Para a barrinha Verde Não tem problema Porque não tem Mais nenhuma Pergunta Tá bom? A noite Tia Aline É craque Se alguém quiser Fazer alguma Pergunta Maravilhoso Eu quero te falar Uma coisa É craque O que? Para usar os recursos Alguém está falando Quem é? É a Emanuele Tem duas pessoas Que também Estudam na minha escola Que são meus dois primos É? Isso Que bacana Sabe o Niki, o Ben Que você também vai lá? É lá no infantil, né, Manu? O Ben é no infantil E o Niki é no funda É no médio Não, no fundamental Vai ser de manhã Dois Agora, deixa eu falar Com vocês Uma É Não Pode deixar Alguém Gostaria De fazer alguma Pergunta Que não foi Feita Para a tia Rúbia Só para contar Nós não vamos Anotar mais Mas às vezes Algum coleguinha Que Gostaria Primeiro O que eu queria Falar com eles Que nós já temos Alunos Alunos Que são Filhos De ex-alunos Eu contei Eu contei Para eles Tia Rúbia Que o meu tio Estudou com a senhora Quando a escola Chamava lá Eu contei Para eles No começo da aula Isso Eu não sei Eu não sei deles Aqui se tem Alguém Eu acho Alguém Primeiro ano O papai Ou a mamãe Ou o tio Alguém Da sua família Já estudou No colégio Rúbia Coelho A Paula Tem o irmão Não é? O Janinho Isso Tenho Ele está aqui Junto comigo Oi O Benício Também tem Tia Rúbia O tia O Enzo Parece na família do Enzo Tem alguém Fala aí Enzo Tia Não Ninguém estudou Oi O meu pai Estudava com a mãe Da Emanuele Coloca Ah Tem alguém Querendo falar Tem uma dona De voz de uma mãe Isso é pura verdade 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 Que o pai do Enzo Era amigo da minha mãe Ah tá Fala Isaac Ô tia Rúbia Oi Eu Eu O meu filho Eu falo com o Isaac Eu estou cuidando dele Para a mãe dele É o Ponciano Que a senhora falava assim Ah é o Ponciano Do Vila Bretas Foi só Ah Foi Ah E tá vendo E ele já tá Ele já tá com quantos anos Ele tá com 24 E o Pedro tá com 17 Foram todos do Rúbia Até Eu falo pra ele Ah e olha que bacana Tá vendo O Pedro E a tia chamava o outro de O outro é o Ponciano Isso Lembra Há muitos anos A cabecinha tem que estar boa Né tia Rúbia Mas ainda tá Interessante A gente recorta A gente acaba Lembra assim Então tá vendo Dois que foram ex-alunos Tá vendo E já tá com 24 anos Já estão adultos É ele Eu lembro sempre a musiquinha Eu falo que não sai da minha cabeça A musiquinha de formatura Pode chover A arte tá pronta Não é construído Lembra O gostoso Eu lembro Tanto nessa musiquinha Eu falo com eles Aí eu falo Isaac Ele tá aqui comigo Aí eu falo Isaac Olha o Vinícius Foi lá da tia Rúbia Era pequenininho Igual você Os dois Ele fez Os dois Parabéns Foi ampliada Muito linda Eu falo com ele Que tá um prédio lindo Porque há 20 anos atrás Era menor Era bem menor Já estava naquela sede Onde está Mas era bem menor Só que a entrada dela agora É pra outra rua Lembra Era pra cá Era lá Eu não sei o nome da rua Agora tem duas entradas É isso que eu tô falando Que agora tem duas entradas Agora eu tô esperando o Neto Viu? Quando o Neto chegar Vai pra aí, tá? E é filho de quem? Do Vinícius Do Vinícius? É, que era fortinho Ô gente, é o tempo Não, não tá vindo não Eu tô aqui pedindo a Deus que venha Mas a minha nora não quer me dar neto agora Ainda não É só por enquanto Só por enquanto Prazer estar aqui com você Um grande abraço Olha, eu fiquei muito feliz Viu? Muito feliz mesmo Você deve ter muitas fotos Porque na época eu tirava muita foto deles Tem Tem muitas fotos Tem Eu vou procurar no baú lá Pra me mostrar pro Isaac É porque na época Essa época deles A gente tirava muita foto Eu ainda tiro Ainda faço questão Até revelo Mas na época deles ainda era mais Era Então Pois é Foi um prazer Falar com você Viu? E aí Como diz Você também Junto com eles Ajudou a construir a nossa história Verdade Obrigada Um beijo Obrigada Pra você também Beijo Parabéns Obrigada Gente Nossa Eu queria que fosse seu aluno Viu, Charlie? Quem? Não entendi Quem? O Neto Tá um filho aí Quem sabe Quem sabe É quem sabe, né? Filho mais alto O Neto agora Isso Beijo Tudo de bom, gente Obrigada Obrigada Mais alguém Primeiro ano Gostaria de fazer alguma pergunta Pra Tia Rúbia? Tia Eu tenho uma coisa Pra falar Com você Fala Na primeira vez Que eu vi o Isaac Ele tava em outra sala É? Quando você conheceu Eu ia pra mesma sala Que ele Isso Vocês estudaram juntos Lá na Tia Ketley E na Tia Thaís Macelli, né? Sim Isso mesmo Muito bem Então, primeiro ano Fala, Malu Oi, tia Eu sei Eu sei ler tudo Que o Brian leu Isso mesmo Você é muito inteligente Né, Malu? Graças a Deus Você quer ler uma pergunta? Você quer fazer uma pergunta, Malu? Não Não? Não, minha linda Inclusive, Tia Lini A gente vai comunicar com eles Que nós vamos fazer com vocês Uma chama Sondagem de leitura Eu, a Tia Lini E a Tia Juliana Pra gente ver como que vocês estão lendo Viu? A gente vai fazer isso, né, Tia Lini? Vai Com grupos menores É igual foi feito Era feito na educação infantil Eles fizeram também no primeiro ano No primeiro ano No começo do primeiro ano, né? Lá na escola Agora nós vamos fazer também Né? Cada um na sua casa E a gente Juntos Fala, Isaac Ô, Tia Desde que eu cheguei Que eu Pra primeira vez que eu fui estudar No colégio Depois Eu tinha Ou era cinco anos Ou era quatro Que eu cheguei lá Eu acho que eu tinha Quatro anos É quatro, Isaac Me parece que você chegou No primeiro período Tia Tia Lini Oi Agora que eu já acabei A compra Do terreno E tal Eu posso Sair? Sair não Você pode fechar o livro, né? Nós vamos dar tchau Pra Tia Rúbia Nós vamos fazer assim Olha Igual Nós vamos fazer igual A gente faz na escola A Tia Rúbia vai jogar um beijo E vocês vão agarrar E depois Joga o beijo E a Tia Rúbia agarra Aí nós vamos poder Fechar a nossa sala hoje Né, Tia Lini? E olha Muito bom Poder responder As perguntas de vocês Viu, meus queridos? Então, vocês vão jogar O primeiro beijo Tia Rúbia vai agarrar Vamos Um, dois e Jogam Cadê os beijos Pra Tia Rúbia? Tia Rúbia agarrou E tá dentro do coração Dentro do coração Da Tia Rúbia Agora a Tia Rúbia vai Jogar o dela E vocês vão colocar Dentro do coração De vocês Vocês vão agarrar Um, dois e Agarraram? Outro Que delícia Meus lindos Ô Tia Rúbia Eu tenho uma pergunta Pode fazer Quantos dias faz que Já mudou o nome Pra colégio De cober com ele Quantos anos faz? Foi em 1985 Então faz Agora foi 9, 5, 15 20 anos 20, 7 Eu acredito que seja A Tia Rúbia Na cabeça Eu acredito que sim Tá, minha querida Eu respondi Minha linda Se não for A Tia Rúbia Volta a falar Quantos anos tem Tá bom? Porque foi O primeiro O fundamental Dois A Tia Rúbia Só buscar Nos documentos A Tia Rúbia consegue Tá bom? Então, ó Primeiro ano Um beijo E até a nossa próxima aula Se desce Tchau 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 Tchau